. É, as taxas-feiras são bem difíceis, né? Um pouco a chute, um do lado, um do lado. Não, ainda não olhei. Não, não olhei. Agora, a 280 até se rodou com o Guarulhos, né? Um pouco de alimento. É, do lugar direito, né? A tal também é montou no lugar, mas... do lado da 10,00. Mano, mas... Então, a gente vai alimento. É, agora não tem tempo, não tem tempo, mas... É, agora não tem tempo, mas... Enquanto, o dia 13,00... Olha só, olha onde o avião estava, olha aqui. Olha só, olha aqui. Olha só, olha aqui. Olha só, olha aqui. Olha só, olha aqui.